Eu estou aqui no backstage, prestes a entrar na passarela, no meu primeiro desfile aqui na Miami Swim Week. E eu gosto de cuidar do meu corpo o ano todo, mas para esses desfiles eu tenho uma preparação especial. Confere aí. E para finalizar, o spray tan. Um dia antes do início dos castings, faço uma sessão de bronzeamento a jato com produtos orgânicos e hipoalergênicos. Além de não causar nenhum dano à minha pele, ainda me deixa moreninha em poucas horas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho